Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Lopes, sejam todos bem-vindos a esse canal que te ensina a ganhar dinheiro com gastronomia. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre experiência do cliente. Maísa, o que é isso? Por que esse assunto está tão em alta? O que faz diferença no meu negócio essa dita experiência? É caro? Como é que funciona? Eu vou te explicar tudo isso, como que isso vai te ajudar a fidelizar mais seus clientes. Se está interessado, já curte, bora para o vídeo e já se inscreve no canal, hein? Então, bora para o vídeo! Maísa, o que é experiência do cliente? Como fazer isso no meu negócio? O que acontece, gente? A experiência já fala como o seu cliente vai comportar dentro do estabelecimento. Como que você vai conduzir ele desde o atendimento, seja de salão ou de delivery, né? Isso também conta como o delivery. Como que o cliente senta, quanto tempo ele vai receber aquele produto, quanto tempo ele vai consumir se for salão ou até mesmo o que eu posso agregar na venda de delivery. Isso também é experiência do cliente. A gente acha que isso às vezes é muito complexo ou que eu vou ter que gastar muito, vai ser um ritual gigante no meu negócio. Mas quanto mais você pensar na experiência dele, mais certo você vai ter fidelização do seu cliente. Olha só, essa semana eu estava conversando com a Bruna. A Bruna, ela é responsável por sucesso do cliente lá na Saipes, que é uma empresa de sistema de gestão que eu já falei bastante aqui. E olha aqui um trechinho da nossa conversa que ela me contou de um cliente deles lá. Olha que bacana isso! E ele queria esse hambúrguer de Seri do Bob Esponja, um hambúrguer muito famoso do desenho. O estabelecimento viu que esse cliente queria muito isso e falou assim, por que eu não vou fazer a experiência desse cara ser o melhor possível? Enviaram o hambúrguer dele, desenharam o Bob Esponja na embalagem e mandaram uma cartinha, um bilhetinho para esse menino escrevendo, ó, aqui é o hambúrguer do Sirigueijo, né? Do desenho do Bob Esponja e tudo mais. Tem como deixar a experiência muito melhor? Será que a gente conseguiu? O que você acha que é? Ele já falou... Olha! Olha a minha frita! Mas peraí, foi o Bob Esponja que mandou! Bob Esponja? Foi, ó! Fritas do Marquinhos, o Bob Esponja! O Siri Cascudo ainda mandou um papelzinho pra ele. Ele mandou uma cartinha! Você sabe ler? Quem vai ler pra você? Nem sei! Vai, Bel, lê pra ele! Vai, Bel, lê pra ele! Vai, Bel, lê pra ele! Aqui, Tifi! Acabou de chegar! Lê pra ele! Bob Esponja! Marquinhos, foi o seu Sirigueijo que mandou pra você. Ele falou assim, Oi, Marcos! Aqui quem fala é o seu Sirigueijo! Me falaram que você é muito fã do Bob Esponja, então pedi para o Lula Molusco fazer um desenho dele na caixa, já que o Bob estava ocupado fazendo os hambúrgueres. Ele não gostou muito da ideia e nem é dos melhores desenhistas, mas espero que goste. Um abraço de toda a equipe do Siri Cascudo! Incrível, né? Eu fiquei tão feliz. Quando eu vi essa foto do Marquinhos, gente, eu me apaixonei por ele. Coisa mais linda, essa alegria genuína, verdadeira mesmo, né? De acreditar que era o do Bob Esponja. E você viu que foi muito simples, né? O primo entrou em contato, falou que você poderia fazer algo especial pro Marquinhos. Eles fizeram uma cartinha muito bem escrita, muito criativa a cartinha, né? Fizeram um desenho do Bob Esponja. Eu amei ali. Foi uma coisa tão simples, mas causou um impacto tão gigante no Marquinhos, né? Que encantou toda a família. E tenha certeza que ele conseguiu fidelizar. Eu quero dar o parabéns aqui pra Alfa Burgos. Lá de Maceió, um grande beijo ao povo de Maceió, Alagoas. Amo, amo, adoro. Tem muita comida boa lá. Mas é isso que lá. Você viu uma coisa tão simples. Eles já conseguiram fidelizar não somente a família do Marquinhos, mas todas as pessoas que estão em volta, que leram essa notícia. Saiu até do G1 isso aí, né? Tem uma coisa tão simples. É isso que a gente tem que prestar atenção no nosso cliente. Maísa, como que eu faço aqui no meu estabelecimento? Se de repente eu tenho um delivery, como que eu melhoro a minha experiência com o meu cliente? Como eu torno o meu atendimento mais humanizado? Como que eu faço como se fosse personalizado mesmo? Gente, a tecnologia tá aí, né? O sistema vai te ajudar muito a fazer esse atendimento humanizado. Epa, Maísa! Não tô entendendo nada! Como assim? Eu tô pegando uma tecnologia que é um negócio frio, e você tá me dizendo que ele vai fazer um atendimento humanizado? Eu não tô entendendo nada. O negócio me deixou confuso. Gente, o que acontece? O sistema, ele vai guardar o maior número de informações daquele cliente. Por exemplo, vamos dizer que eu sou alérgica a leite, né? Na verdade eu sou mesmo. Nem exemplo. Então eu já tenho uma questão de alergia ao leite, né? Se tá isso no meu cadastro, automaticamente, quando eu ligar pra sua hamburgueria, ou fazer um pedido com você, você tiver essa história, você já vai se ligar, já vai me atender. Oi, Maísa, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tava o seu último lanche vegetariano? Tava bom? Como é que chegou rápido? Já consegue tirar esse feedback? Maísa, nós estamos aqui com uma maionese sem lactose incrível que lançamos aqui no estabelecimento. Posso mandar pra você? Você já tá fazendo atendimento, olha só, humanizado. Já tá falando comigo pelo meu nome, já sabe do meu último pedido, já sabe da minha dificuldade com o leite. Então, olha isso aqui como é bacana. Você vê que o sistema vai te ajudando a você guardar essas informações. Gente, eu sei que no começo a gente não tem essa organização, não tem, às vezes, esse controle, porque é humanamente impossível guardar todas as informações, né? E quando você faz isso, esse atendimento mais personalizado, com essas informações, o cliente se sente único no seu estabelecimento. Eu tenho certeza que você gosta quando você vai a algum estabelecimento, porque todo mundo te conhece, né? Já sabe o que você gosta. Exatamente isso. É ter acolhimento no meu negócio. Independente se você seja salão ou delivery, você tem que pensar nesse tipo de atendimento. A gente tá sendo bombardeado de restaurantes e delíveres. E aí você tá ali, como que eu vou fazer o meu diferencial com o meu cliente? E essa alfa-hombergueria fez certinho. Cativou o cliente com uma simples mensagem. Por isso que eu falo, a tecnologia tá sempre pra ajudar a gente, pra nós trazer essas informações. E você usar isso ao seu favor, no seu negócio. Gostou dessas dicas? Quer saber um pouquinho mais? Deixa aqui no comentário. Mas Isa, eu quero saber como é que eu faço, como é que eu faço essa propaganda, como é que eu faço a promoção, como é que eu faço isso dentro do meu estabelecimento. Eu mostro com o maior carinho. Gente, se vocês querem mais informação sobre a Saipos, tem desconto especialíssimo pra seguidora aqui. Então aproveita lá que tem esse desconto especial. Eu amei fazer esse vídeo pra vocês. Cuide dos seus clientes, trata eles como únicos, que você vai fidelizar eles aí, com certeza. Gente, um grande beijo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir. E corre lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais lá no Instagram. Gente, boa semana pra vocês e até a próxima dica!